A TV Papo é a TV oficial do Esporte Clube Juventude. Para 2023 a TV está de cara nova. A TV Papo está dentro do Juventude. Com uma aproximação maior com a torcida, vamos conseguir mostrar tudo o que acontece dentro do clube. E não só o futebol, toda a nossa estrutura, todos os nossos funcionários, nossos projetos sociais, nossas escolas. A gente vai estar próximo do nosso torcedor, que é o objetivo maior da nossa TV. O Juventude é um clube gigante dentro do cenário brasileiro e muitas vezes a gente não tem noção disso. Então, com a nossa TV a ideia é isso, mostrar tudo o que acontece, mostrar os bastidores. Também, claro, futebol, conseguir mostrar os treinos, ter entrevistas exclusivas, aproximar mesmo a torcida com toda a Serra Gaúcha. Nós vamos ter mais ações, ações de pré-jogo, pós-jogo, ações de ativação. São ações que a gente não estava fazendo e que, na verdade, a grande maioria dos grandes clubes está e que agora a gente pode fazer porque a TV está dentro do juventude. A ideia nossa é ter parcerias com empresas aqui da região, os nossos torcedores, para poder cada vez implementar mais a TV e implementar mais o trabalho. Para isso, quem puder nos ajudar em patrocínio será muito bem-vindo. Temos várias cotas de patrocínio que a gente pode apresentar, conversando caso a caso, para poder também aumentar ainda mais as nossas transmissões. Temos mais de 300 mil torcedores em nossas redes sociais e agora a TV Papo vai passar a utilizar todas as nossas redes. Então, é um canhão de mídia que a gente vai disponibilizar ao nosso torcedor, aos empresários da região, para poder mostrar o seu produto também. A ideia é fazer essas parcerias com o intuito, então, de, mais uma vez, mostrar a Serra Gaúcha, aproximar a juventude da serra e a população. O nosso acesso vai ser mundial através da internet e também aqui eu faço mais um pedido ao nosso torcedor, que nos siga em nossas redes, que nos compartilhe nossos conteúdos. Que quanto mais seguidores nós tivermos nas nossas redes, mais a gente vai conseguir investimentos, mais investidores estarão disponíveis para a juventude, mais patrocínios. Então, na verdade, é um círculo que a gente precisa fazer rodar e só vai funcionar se o nosso torcedor apoiar. É o Ju ainda mais próximo dos jaconeiros. Então, venha fazer parte da TV. Entre em contato pelo e-mail tvpapo.com.br. Vamos juntos! Vamos juntos!